E está preso no CDP de Rio Preto, idoso de 65 anos, que matou a mulher e o filho nesse fim de semana na casa deles em Polônia. A Joice Cremonese tem os detalhes ao vivo pra gente. Joice, mais uma história bárbara que a gente começa a semana. Traz os detalhes pra gente. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que nos acompanham no SBT Interior. Realmente uma notícia muito triste. Esse homem disse à polícia civil que estava varrendo à frente da casa e quando retornou ao local, encontrou a mulher de 54 anos e o filho dele de 42, tendo relações sexuais na cama do casal. Ele então teria pegado uma faca de cozinha e acertado vários golpes no peito do filho e depois esfaqueado a mulher. Mas o que chamou a atenção da polícia é que os corpos não foram encontrados no quarto. O filho estava na sala e a mulher estava na cozinha. A parecida custódia Cavanhane foi encontrada ainda com vida e depois foi encaminhada à Santa Casa de Monte Aprazível, mas não resistiu. Já o filho dele, Reinaldo Moreira Souza, já foi localizado no local sem vida. O enterro deles foi realizado ontem na cidade de Polônia. Casa Grande. Tá certo, Joice. Meu Deus do céu, gente. Que semana é essa que a gente começa, depois de uma semana muito mutuada, a semana passada por conta do médico que abusava dos pacientes, esses últimos dias de vários e vários casos de morte de mulheres aqui na região. Obrigado, Joice, pelas informações ao vivo de São José do Rio.